Me chamem de um amigo indeciso Amigo Lucas, eu sou um amigo indeciso que escrevo para o seu programa Eu não posso falar meu nome porque minha carta é meio que polêmica, sabe Lucas? Mas eu estou numa situação que está difícil, mas eu tenho que resolver Assim, eu sou casado e quando eu conheci minha mulher, ela já tinha um filho Um filho de 18 anos E aí eu aceitei numa boa Quando eu casei com ela, esse filho dela morava com ela ainda Se tornou meu amigo, gente boa Só que demorou pouco e ele conseguiu arrumar uma mulher E se mudou aqui para o fundo da casa da mãe dele No caso que é minha casa também agora Fez uma casinha nos fundos da casa da mãe dele e ficou morando lá No caso ele é meio enteado, né? Ficou lá, mas a mulherzinha dele De boa, muito trabalhador moleque, gente boa Eu sempre mexi com venda, com troca Carro, moto, eu sempre fui roleiro O povo gosta de chamar de gambireiro E aí, amigo Esse meu enteado Ele ficou sabendo que eu tinha uma moto para vender Uma bis Aí ele chegou para conversar comigo Disse, ti, ele me chama de ti Ti, você tem a motinha para vender? Vai vender a bisinha? Vai Falei, vou, rapaz Quanto é? Eu disse, dez Tá caro, ti Não, sua vez não se for por dez Vou fazer o seguinte Eu estou prezando dessa motinha para minha mulher Porque eu vou sair para trabalhar Minha mulher vai ficar só E eu não tenho dez para te dar, não Eu tenho cinco Não, mas cinco não tem condição Não, eu lhe dou cinco E dou duas de dois mil e quinhentos Aí faz dez Tu me vende assim? Rapaz, é o seguinte Quando é que você vai me pagar? Não, eu vou sair para trabalhar Quando eu ganhar o dinheiro lá Eu vou mandando e vou lhe pagar, ti Se é que é para dar para o gato que é de fora, Lucas Dá para o rato que é de casa, né? Eu não gosto de vender nada afiado Mas, como a mulher dele estava precisando E ele é meu enteado E a mãe dele também Que é minha mulher Ficou enchendo o saco Vende a moto para o menino Deixa de ser ruim Tá bom, tá bom E aí eu vendi essa moto, Lucas Ele me deu cinco mil reais E aí duas de dois mil e quinhentos Rapaz, Lucas E esse menino caiu no mundo para trabalhar E deixou a mulher dele em casa E ela na motinha Ela usa a moto para vender roupas Para fazer entrega Ela vende um monte de coisa E aí o tempo se passou E nada desse menino mandar o dinheiro para mim E eu falando com a mulher Mulher Não é seu, filho O dinheiro está atrasado, viu? Ele deu cinco mil Está faltando mais cinco Ele disse que ia dividir em duas De dois e quinhentos Até agora ele não mandou nada Com muita pressão, Lucas Ele mandou dois e quinhentos Ficou faltando mais uma parcela de dois e quinhentos, né? Menino, e aí dor de cabeça E a mulher dele andando na motinha Para cima e para baixo Fazendo entrega A motinha ranha toda surrada já E o tempo se passou E esse menino trabalhando lá E nada de mandar esse dinheiro E eu agoniado Porque eu preciso do dinheiro Rapaz, Lucas Até que eu tomei uma decisão É, não vai mandar o dinheiro Então eu vou ter que tomar a moto Vou ter que tomar a moto Falei com a minha mulher Ela disse, não faça isso, não Ele vai lhe pagar Ah, ele é um menino bom, você sabe Pois é, mas faz tempo Já tá com guarroando Esse menino não paga essa moto Segura, meu filho Não, eu vou tomar a moto Fiquei agoniado, sabe, Lucas? E aí eu Fui lá na casa dele Para ver como é que tava a moto Cheguei lá Tava só a mulher dele Por favor Não diga o nome dela Não diga o nome dela E quanto é que ele tá lhe devendo Dois e quinhentos Dois e quinhentos Dois e quinhentos Você parcela pra mim Não, eu já parcelei Era dez Ele deu cinco Mandou dois e quinhentos Não mandou mais nada Eu não parcelo mais não Quero dois e quinhentos Pronto Meu Deus do céu O que é que eu vou fazer Sem minha moto, hein? Sem minha moto Eu não fico Pelo amor de Deus Eu vou tomar a moto Eu vou ter que tomar Será se não tem Assim Outra forma De eu pagar você, não O que é que você Tá querendo dizer, menina? Nada, nada Não tô dizendo nada Mas assim Pra tudo nessa vida Tem um jeito Não é? É Lucas, ela tava Num vestido preto Aí ela Deixou cair Apenas uma alcinha Do vestido Olhou pra mim E disse Tu me acha feia? Meu corpo é feio, é? Não Você é uma mulher muito bonita Isso é Aí ela Deixou cair a outra alcinha E o vestido Caiu no chão Ei, menina Para com isso Tu é doido, é? Não faça isso não, rapaz Você é casada Com meu enteado E se esse povo Descobrir Vai dar problema Não, mas eu não tenho Dinheiro pra te pagar A única forma Que eu tenho de te pagar É desse jeito Tu me acha feia? Não, menina Você é linda Então deixa eu te pagar Se eu te der Tá bom, tá bom Vou pular isso aqui Morre a dívida Tu perdoa meu marido E aí, ó Fica todo mundo de boa Eu vou fazer tudo O que tu quiser Tu vai beijar na minha boca? Vou Seu bobo Tu acha que Uma moça foi bem feita Se te rebeja na boca Menina Tu não vai falar pra ninguém, não? Vou, não E se alguém descobrir Eu nego Eu falo que é mentira Dois quentos Morre a dívida? Morre a dívida Se você me prometer E tiver a palavra Me entrego pra você Agora Pra você fazer O que tu quiser comigo Bora fazer o seguinte Já que o valor é alto É dois quentos Hoje e amanhã Hum, cachorro Ela tá abusando já, né? Mas se morrer a dívida Eu topo Tranque a porta aí, então Foi lá, trancou a porta Lucas e Não tô falando pra ninguém, não, viu? Ela veio por trás de mim Que eu tava sentado Numa cadeira de macarrão E passou a mão assim Na minha barriga Por cima da minha camisa E meteu assim a mão Pela gola da minha camisa E pegou no meu bucho Ficou passando as unhas, ó Hoje e amanhã Só hoje e amanhã Hum, boquinha de siri Segredo Tá bom, mano Ô, Lucas Eu não queria, sabe? Mas Eu já tava vendo Que o dinheiro tava perdido E aí ela foi Bora pro quarto? Não, menino Eu não vou pro quarto, não Aquela cama ali Só parece o meu enteado Então pode ser aqui mesmo? Pode Eu vou botar pelo menos Um travesseiro no chão aqui, tá? Tá bom Ela botou um travesseiro no chão Quando ela voltou do quarto Ela já voltou já E aí, Lucas? Eu Eu recebi a minha conta Mas foi bom, ó Sem vergonha Amanhã tu vem de novo, né? Pra receber o resto Amanhã eu venho, filha Quando foi no outro dia Mulher saiu um pouco de casa, Lucas Eu tava sozinho Eu fui lá de novo Bati na porta Ela com o mesmo vestido preto Entra E aí eu fui acariciado Mais uma vez, Lucas E eu Bichinha Sem vergonha Pronto Eu falei Amanhã eu posso vir de novo Não O combinado era só ontem e hoje Não te devo mais nada, viu? Cadê o Dut da moto? Pra botar no meu nome Dut tá em casa, minha filha Pois assim reconheço em cartório Porque eu já paguei a moto Pagou, minha filha Pagou Pagou Tá bom Lucas 2,500 foi pago de outra forma Larguei de mão Tá bom Assinei o Dut E aí, amigo Quando eu pensar que não Eu Sabe o que foi que aconteceu? Caiu um pix Da minha conta, moço De 2,500 O enteado Mandou mensagem Ó, tio Desculpa aí O atraso, viu? Eu sei que você não deu pressão aí Mas o senhor tá certo Tá aí o dinheiro na sua conta 2,500 aí Não lhe devo mais nada Ô, Lucas Só que é o seguinte Essa conta já tá paga A mulher dele pagou E agora ele fez o pix De 2,500 Só que tem a questão do juro, né? Tem a questão do juro O tempo que ele ficou Pra me pagar E aí ela ficou sabendo Que ele Fez esse pix Da minha conta E agora quer Porque quer o dinheiro Ei, ei Com a moto tá paga, viu? A moto eu paguei O Ben fez o pix Pra você lá De 2,500 Me dê É meu Porque eu já lhe paguei Minha filha Tem a questão do juro aí Passou um tempinho Sem me pagar E aí esse dinheiro Eu tô precisando Negativo Negativo Você fez um acordo comigo Eu dei o que você queria Dordia E ó Eu caprichei Eu quero o dinheiro Não, meu filho Mateus, eu juro Não, não aceito não Eu quero o dinheiro E aí tá infernizando, Lucas Porque quer o dinheiro agora Eu falei Eu não dou não Ela disse Se você não der Eu conto pra tua mulher E conto pro meu marido Que tu veio aqui E me estrupou Tu me forçou Tu vai pra cadeia Tu que sabe Tu não é doida não Não sou doida Me dê meu dinheiro Eu quero 2,500 Você não tem palavra não Tu é homem Ou tu é um rato Menina, menina Eu juro Que juro Eu paguei Foi com juro E tudo Eu quero o dinheiro Lucas tá dando pressão Esse menino passou muito tempo Sem pagar essa moto Moço Vem pagar agora Só que tá certo Ela já tinha pago Mas e o juro Eu dou, Lucas Esse dinheiro pra essa mulher E perco mesmo de uma vez Esses 2,500 Ou não Ela tá é blefando Falando que vai falar Mas é só dando pressão Pra pegar o dinheiro E eu tô precisando De 2,500 Certinho pra pagar uma conta É por isso que eu não dei pra ela O que eu faço, Lucas? Eu dou de ver O dinheiro pra essa mulher Ou não Eu digo que não dou Que é o juro e acabou Me ajude Pelo amor de Deus Eu sou um amigo indeciso Que preciso tomar uma decisão Dou o pix pra ela Ou não Eu tenho medo, Lucas Dessa mulher falar Pro meu enteado Que meu enteado Ele quer ser assim Meio pila, sabe? Ele quer ser meio mala Eu tenho medo Desse menino Se revoltar contra eu E querer fazer Uma maldade comigo Mas eu não tenho culpa Porque não foi eu Que dei em cima dela E não foi eu Que pedi pra ela Pagar dessa forma Ela que se ofereceu Ela foi tirando a roupa E o diabo é bonito mesmo Aí eu arrochei Do dia O que eu faço? Eu entrego esse dinheiro Esse pix? Ou não? É meu É o juro Pelo amor de Deus Eu sou Eu sou um homem indeciso Que preciso Tomar essa decisão O que eu faço? É um safado É um pilantra É um vagabundo Ela e ele É dois pilantras Dois cê vergonha Merece os dois Merece taca Amiga Marreira Dorriquieto Lucas, bom dia Na minha opinião Esse homem aí Com o enteado E a esposa do enteado São tudo carinha Do mesmo saco Tudo safado Ele queria tomar a moto Porque que ele não tomou E devolveu os 7.500 E ficava na dele Sossegado Agora ele vem com essa safadeza Juntando ele E essa Mulher do enteado dele Que já pegou nessa tua cara Acaba safado Vai respeitar tua esposa Ele é casado mesmo Aí deu ruim pra ele Caiu o pico E agora Agora que ele tá rodado Esse enteado dele Vai terminar descobrindo Dá um pau nele ainda Lá vai ser tabarico Entrega esse 2.500 ou não? Lucas, esse cara não é homem não É um rato mesmo Porque o cara é mau caráter Se ele não tava passando fome Se ele tinha como esperar Esse dinheiro Sabendo que o menino Era trabalhador Ele aceita isso Como pagamento Então porque não tava Tão aperreado pelo dinheiro Mal caráter mesmo Esse cara é muito mal caráter Me deu Foi nojo dele agora Ele disse que É porque Já viu que o dinheiro Tava perdido mesmo Achou que não ia receber Dá não Seu cara De todos os bichos Não deu dinheiro pra ela não Que ela vai ter Mesmo dó de tu Ela vai ter a dor de tudo Mesmo jeito que tu teve Do marido dela Ela vai contar E tu ainda vai se lascar ainda É melhor tu dar logo Esse dinheiro pra ela Ela vai te caguetar Tu vai ver Ela disse que quer Porque já pagou a moto O dinheiro é dela Bom dia Lucas Isso é só Malandragem dela Isso é o juro Fala pra ele que é o juro Muito tempo sem pagar Aí esses dois dias Que ele pegou o charque Foi o juro E aí menino Bom dia Lucas Põe Então tá camarada É o seguinte Entrega o dinheiro Porque a mulher Ela te pagou O cara trabalhou Te pagou Ele te deu Mais dois de quinhentos Entrega o dinheiro Pra mulher Porque se você Não entregasse o dinheiro Mais um dia na frente Você vai receber o pior Entendeu Entrega o dinheiro Do cara Agora só não diga Nada pro carro Fica na tua Que a mulher Ela te pagou Entrega o dinheiro Pro cara A defesa dele Ele fala que foi lá Pra receber o dinheiro E foi ela que Larga de ser covarde Divide o dinheiro Com a mulher Me amei O que eu vou dizer Pra você Ela tinha que pedir Era três e quinhentos Era só dois e quinhentos Pra eu criar vergonha Na cara dele Pode dar o dinheiro Pra mulher Ela já pagou Ela não já deu Pra você duas vezes Então tá pago E se você não der É bom que ela fale mesmo E o marido dela Bom dia Lucas Meu amigo Tu larga de ser pilantra Vagabundo e bandido Entendeu Dê valor na sua mulher Dentro de casa Tomara que essa moça Conte Pra tua mulher A safadeza Que tu fez Porque tu foi pilantra Além de tu atrair Na tua mulher Perdeu a confiança No enteado Então tipo assim Tu não presta E nem a moça Também não presta Porque se ela fosse outra Ela tinha te dado a moto Mandado tu enfiar Dentro do teu ouro A moto E teria trabalhado Pra conseguir outra De uma forma mais honesta Até porque o marido dela Tá trabalhando E mandou o dinheiro Então o certo é você Repassar o dinheiro Pra moça Se eu fosse ela Eu contava tudo Pra tua mulher Viu Seu vagabundo Se ela contar Aí bagunça Porque teu enteado É a mulher dele Bom dia Lucas Conte Você é a feminícia Porque eu sou Núria Acaba sem vergonha Dá logo o dinheiro Da mulher Que você recebeu E foi muito Do seu bem recebido O dinheiro é dela mesmo Dei o dinheiro pra ela Porque senão É bem dragado Que ela conte pra sua mulher Conte pro marido dela E diga mesmo Que você estuprou Pra você largar De ser sem vergonha Porque se você não quisesse Você não tinha aceitado Você aceitou Dei o dinheiro da mulher Cara sem vergonha E aí Qual que o conselho Você tem pra ele? Não é pra dar o dinheiro De volta não Ela deu o dinheiro Porque ela quis Ei Gente pelo amor de Deus Cuidado com as palavras Ninguém pode usar Esse tipo de linguajar não amiga Você vai ficar de castigo E não vai poder participar Por um bom tempo Aqui das opiniões Porque você tem que ter Todo um cuidado Em falar Em mandar seu áudio pra cá Porque o horário Não permite usar Esse tipo de linguajar amiga Por favor Aí não funciona Fia Desse jeito Assim não dá certo Bem feito Se ela contato A mulher dele Ou pro marido dela Certo que ela também Ela também errou Ela também não fez o certo Mas aí Mais sem vergonha Foi ele que aceitou A proposta dela Viu? Por que que ele não esperou Mais um pouco? Né? Teve mais um pouquinho De paciência Ele que foi lá Né? Cobrar ela Buscar a moto E ela como Também Sem futuro Entendeu? Porque ela ofereceu O corpo dela Pra pagar uma conta Né? São dois sem futuro Se eu fosse ela Se eu fosse ele Eu dava logo esse dinheiro Pra ela e pronto Deixava tudo quieto Entendeu? Pra não infernizar a vida dele E não transformar a vida dele No inferno Nem a vida dele Nem a dela Melhor eu pegar e devolver Logo esse dinheiro pra ela E pronto Ai 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 Tchau.